Bom dia! Tô aqui em Orlando. Hoje eu tô com uma amiga especial, com a Aline, do vlog Malucas e Piradas. E a Aline mora aqui, ela tá me trazendo pra passear num Walmart bem legal. Gastar uns Obamas. É tudo pro trabalho, entendeu? Só que não é... Ela tá forçada, gente. Eu tô até com pena dela. É, é por vocês. E vamos ver as coisas de Halloween. Ai, o máximo. Vamos, você vai amar. Vamos lá, gente. Ó, o primeiro corredor que a gente parou foi de Halloween. E esses doces são tipo pra dar pras crianças comerem, né? Nossa senhora, é. Não é que eles compram mais abóboras? Sim. Vamos de porta em porta. E aí você tem muitos sacos de chocolate já pra você dar pras crianças. Olha as coisinhas de Star Wars aqui. Tem um Halloween do Star Wars. Muito legal. Claro que em Orlando não pode faltar Mickey e Minnie temático de Halloween. De bruxinha e de santalho. Esse corredor aqui é só de cachorro e gato. Tem uma infinidade de coisas pra gato que no Brasil a gente não encontra. Olha o ratinho, varetinha, muitas coisas diferentes. Tem uns potinhos pra cá, que lindeza. Tem umas colinhas. Aqui tem coleira. Comidinhas de gato. Tem umas coisas de cachorro, tem mais ainda. Olha o cubinho de gato super pequenininho que ela achou pra você levar e custa R$3,28. No Brasil sempre custa R$90,00. Tem muitas coisas aqui. E tem meio linda esse aqui. O que que é isso? É porque tem um reservatório pra você botar comida aqui dentro, ó. Ah, não acaba... Ah, então você levanta e recarrega, né? Isso, aí é comida e água. Aí você pode botar a garrafa d'água aqui e ele vai reabastecendo. Olha a parte de cosméticos agora. São muitas fileiras com muitas coisas. Vai ficar louco aqui. E tem tipo assim, sempre potinhos muito grandes. Olha o tamanho desse putão aqui. E... É... É sabonete de banho. Olha as coisinhas da Bugsby. Olha o tamanho dos potes. Também o Família. Essa espuma de banho dos Minions. Olha o kit das princesas. Olha os esmaltes. Muitas maquiagens. Aqui tem Limeo, Memelini, L'Oreal. O que que é isso? É uma loja de... O que que tem? Que piada! Ó, é isso. São... Algumas fileiras de mangelados. Tem cerveja só. Tem muitos tipos de comida também. Olha isso. É tipo um pãozinho com o queijo. É tipo... Ó, batata waffle aqui em cima. Tem umas que são... Cadê? Essas aqui, ó. Muito delicinhas. E ó, do Shake Shack. E olha isso. Vai embora. A gente vai entrar agora no comedor dos cereais. E a primeira vez que eu vim pra cá eu fiquei muito chocada porque tem muitos tipos de diferenças. Tem tipo... Ó, esses aqui que são mais saudáveis. E tem uns diferentes aqui. Os formatos muito doidos. Olha esse. Muito fofo. Tudo colorido. É tipo um sorriso colorido. E esse aqui tem um sorvete. Ó, esse aqui é super famoso aqui. Chama Capitão Crunch. E se você for assistir o show do Blue Man, eles fazem uma coisa com esse cereal. É muito bonito. É, eu tenho esse especial do Star Wars. Tem Star Wars aqui em todo canto. Né, Aline? Tem umas coisas de Halloween aqui do Star Wars. Essa época é sensacional. Olha esse Darth Vader maigo. Olhando pros seus cereais de... Cabecinha de Yoda. Os formatos são todos de sabre de luz. Que muito animal. Será que tem? Ó, dos Minions. Será que tem do Mickey também? Nossa, eu sei. Eu preciso levar. Eu preciso comer. Ai, que delícia. Isso é gostoso pra quem vem aqui. Fica em casa, né? Fica em condomínio. Porque você tem que cozinhar. Então você faz uma festa aqui nos cereais. Meu, olha esse, esse. Tudo tamanho família. Parece um travesseiro, mas é cereal. Que loucura. O mundo do açúcar. Ó, isso é tudo salgadinho. Também uns pacotes enormes. Aqui é só óleo. Olha isso. Vou gravar um vídeo de óleo pra vocês. Então eu não vou misturar muito. E quem mais viu? Bolachas, biscoitos. Olha isso aqui. O tanto de molho que tem pra você usar. O seu Doris. Olha o tamanho. Olha a minha mão aqui perto. O tamanho desse negócio de Starbucks pra você levar pra casa e tomar. A gente tá aqui na área dos leites, os calatados. Ali tem um pouquinho de ladeira. Mais alguns docinhos. Olha as plantas. Tem uma planta aqui com Halloween que é normal de laranja. Abacaxi. Morango. Uva a gente tem também. Cereja. A gente tem grapete. Quem bebe grapete, repete. Ai meu Deus. Você é velha. Ginger ale. O que tem esse bom aqui? E eu tô tocando tudo no final. Essa é maravilhosa. Essa eu não sei se vocês lembram do Seven Up. Sim, eu lembro. É idêntico. É uma delícia esse refrigerante. Então é tipo de limão, né? Mais azedinho. Muito bom. E elas são de quantos litros? Dois litros. Só que ela é mais gordinha que a do Brasil. Esse é o rico Dr Pepper. Dr Pepper é famoso. Moroso. Aqui é Seven Up. Eu adorava esse. Olha, tem vários sabores ainda. Diet Cherry. Nossa, deve ser bom, hein? É. Esse aqui, você sabe o que que é? É tipo... É um refrigerante de cerveja que eu não sou. Nunca tomei esse. Chama lá de Vanilla. Nunca tomei esse. Hawaiian Punch. Hawaiian Punch. Corredor, né? Snacks. É, esse daqui são carnes, acho que ressecadas, né? Eu sou viciada nisso. É... Eu gosto disso. É muito gostoso. O bom é que é pura proteína. Tem gente que acha super nojento, mas eu acho uma delícia. Mas é gostoso, né? E aí os vários tipos de pipoca. É tipo uma carnesica. É, é muito bom. E aqui, olha esse tipo de pipoca. É uma delícia. Essa do... Isso aqui é bom demais. Isso, isso. Isso é maravilhoso. É viciante. Toca com... É... Amendoim. Caramelo e com amendoim. É muito bom. E tem uns temperinhos aqui, ó. Pra você experimentar sua pipoquinha. E olha as Pringles, quantas tem. Ó, tem muitos sabores. E também tem mais uns tipos de salgadinho. Se quiser comer as panquecas americanas, tem aqui o maple syrup. E ali a mistura com a panqueca. Olha os tipos de M&M's. Esse aqui é crispy, ele tem tipo um recheio constante, que não é maciço chocolate. Mas... Esse aqui é de amêndoa. Esse aqui, ele é de amendoim. Que isso? É pra você fazer no forno e você fazer cookies, coisas com eles. De menta. De manteiga de amendoim. É uma área que tem de inovadoria e tem também a parte de flutas. E olha isso aqui, que legal. São as abóboras de verdade pra vocês com pizza. Só lanterna. É, agora a Aline me trouxe aqui no Artegon. Artegon. É tipo um shopping com umas coisas de artesanato. E a gente vai numa loja muito legal, que ela escolheu um prazer. Vou mostrar pra vocês. Eu acabei de ficar arrepiada e emocionada. A Aline escolheu essa loja. Acho que ela descobriu que sou um pouco nerd. Ela chama Gotham Monsters. Meu, é uma loja gigante. É uma loja gigante. Já começa? Olha isso. Tem uns negócios aqui dentro. Acho que eu vou surtar aqui dentro. Dany, a gente dedico. Quando a pessoa voltar pra cá comigo, a Aline traz a gente de novo. Mas parece super. Olha o negócio verde. Parece só. DC Comics. Gente, agora a gente vai achando essa caixa. Frankenstein. Drácula. Meu, tem muitas coisas aqui. Já achei umas mulheres maravilhas. Nesse canto aqui, tem estante de um canto e outro. Você pode pegar jogos, trazer uma galera, sentar ali, ficar jogando. Pedir uma bebida aqui. E se eu não me engano, acho que é a primeira sexta-feira do mês, tem encontro de cosplay. Aqui, mó barata. É muito legal. Aqui, mó barata. Aqui, mó barata. Olha esses, de actual figures. Sigurdes anéis. Sigurdes sons. Nárnia. Olha que lúdia Nárnia. Olha a change. Olha que perfeição isso. Olha a cara dele. Esses são os Hot Toys. Eles são muito perfeitos. A roupa de pano. Sensacional. E eles são uma fortuna. Esse aqui é o set que vem com os caras dos filmes de terror. Jason, Fred, Sam, Chucky, o Panico e o Billy. Jigsaw. Olha aqui. Tem uns bonecos do He-Man antigões. Os aqui do meu irmão tinha. O Dani também tinha alguns. Esse aqui não é pontinho. Tem várias coisas diferentes. Tem várias coisas diferentes. O Dementory Time e o Henrique Tempone. Tem umas coisas que eu acho que são muito cheias. Eu achei que ia ser um tour só pelo Walmart. Mas no final a gente tá indo em vários lugares diferentes. Agora a gente vai entrar numa loja chamada Party City. Que é de coisas de festa e fantasia. E eu acho que ela vai ser bem legal. Tem um canto de balão que tem aqui na praia. As corredores de Halloween. Ai, eu quero uma fantasia de fantasma. É isso. É muito grande. As flambias. São os óculos do Harry. Ai, que legal. Olha só o Master aí. Bigode do Mario. Óculos do Harry Potter. Os Minions. Fantasias do Harry. Esses de Minions. Esses Googles dos Minions. Olha isso. São as fantasias da Sorterovias Ninja. Que que é essa aí? É do... Outro América. Nossa, gente. É muito sensacional, sério. De pirigatinha, assim. Pra você... Spider Woman. A Mulher Maravilha. Várias coisas, ó. Calcinha. É... Nem sei o que tá ali. Muito sensacional. Olha aqui a bota. Diga só. Coisas pra você ser um gangster. Tem dente de ouro. Tem um medalhão. Maravilhoso. Coisas pra você ser um guerreiro. Pirata. Olha. Isso aqui são só coisas pra se vestir. De Alice. Então tem uns tiaras do Coelho. Da Alice. Tem aqui também de Lobo Mau. Chapeuzinho. E a parte da fantasia mais sexy. Que tem muito por aqui. Olha isso. Várias meias diferentes. Cabinhos de bicho. Aí aqui também tem um monte de coisinhas de festa. Tipo... Um couro, sabe? Pra você fazer uma festa toda Tiffany's. Olha as coisas descartáveis, mas que são muito lindas. Olha esses guarda-papos de bolinha de flor. Tudo de papel, gente. E você também encontra os super kits. Pra fazer... Pra dar pras crianças no Halloween. Olha essa colinha surpresa pra aniversário. Lindoce por cor, ó. Você vê que você compra só tipo... MM, Jujuba. Tudo amarelo. Que lindo. Ó. Toda essa parede roxinha aqui são fantasias adultas, femininas. Olha isso. Tem o gato Sheshire aqui. O gato da Alice. A Minnie. A Lockheed. Tudo fantasia pra você comprar aqui. Elas são mais caras, ó. Tem umas de mais de mil dólares. Esses. Shores que estão aqui embaixo. Não é caro não, ó. Acho que o fantasia completo da que tem 6 dólares. 24 dólares. 49 dólares mais cara. Malévola, 49. E as perucas masculinas. Peruca do Justin Bieber, do Axel Loss. Ó, aqui eu achei mais umas legais. O Chucky, o Edward Rose Tesoura, o Fred. E todas as que tem essa etiquetinha laranja, significa que tem tamanho pra plus size. São muitas que tem. Ó, que legal. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho comigo lá pro Orlando. Como vocês podem ver, eu já tô de volta, mas eu tinha esquecido de gravar esse encerramento. Esse foi o passeio pelo Walmart, pela Paris City e pela lojinha de coisas geek. Se vocês curtiram o vídeo, me dá um joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Deixa um comentário aí me contando alguma coisa que eu tenho que visitar na próxima vez que eu for pro Orlando. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!